Olá, pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área, dando continuidade aos estudos do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o recurso contra a expedição de diploma, previsto no artigo 161. Não perca! Quero ressaltar para vocês, já de antemão, o seguinte, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque o artigo 161 do Regimento Interno, ele está não condizente com o que prevê o artigo 262 do Código Eleitoral. Por quê? O artigo 161 do nosso Regimento Interno prevê várias hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição de diploma em relação ao que está verificado no Código Eleitoral. O Código Eleitoral sofreu uma alteração no artigo 262, trazendo uma única situação em que cabe recurso contra a expedição de diploma. Então, muito cuidado, porque sua prova pode ter uma questão de direito eleitoral tratando sobre o Código Eleitoral, sobre o recurso contra a expedição de diploma do 262, e uma questão sobre o Regimento Interno. Normalmente, as questões de Regimento Interno é literis literis, né? A letra da lei ali. E você tem que perceber que o artigo 161 do Regimento Interno prevê que cabe recurso contra a expedição de diploma nas seguintes hipóteses, inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato, interpretação errada da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional, erro de direito ou fato na apuração final, e concessão ou denegação de diploma em manifesta contradição com as provas dos autos. Então, prevê o Regimento Interno, prevê o Regimento Interno, quatro situações que geram, que causam o recurso, que podem originar o recurso contra a expedição de diploma. Já o artigo 262 do Código Eleitoral diz que somente caberá recurso contra a expedição de diploma nos casos de inelegibilidade superveniente, que é aquela inelegibilidade verificada posteriormente, ou de natureza constitucional. E ainda, falta de condição de elegibilidade. Nessas situações, nós temos aqui a possibilidade do recurso contra a expedição de diploma. Veja que é diferente do que prevê o Regimento Interno, tá? O parágrafo primeiro, ainda, do Código Eleitoral diz que a inelegibilidade superveniente, que atrai restrição à candidatura, obviamente, inelegibilidade, atrai restrição à candidatura. Se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra a expedição de diploma. Esses assuntos do parágrafo primeiro, parágrafo segundo e terceiro, é objeto de aula de direito eleitoral. Aqui, até extrapola um pouco o que nós estamos observando no Regimento, mas é importante para a sua prova. Parágrafo segundo diz que a inelegibilidade superveniente, que é uma das causas que geram o recurso, apta a viabilizar o recurso contra a expedição do diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deve ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos. O recurso aqui prevê que ele vai ser interposto no prazo de três dias após o último dia limite fixado para diplomação e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, tratando-se aqui do recesso do judiciário, a partir do qual retomará o seu cômputo, a sua contagem. Então, o prazo desse recurso são três dias após o último dia limite fixado para diplomação. Tá certo, pessoal? E lembrando que entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, esse prazo é suspenso. Tá certo? Então, lembre-se da contradição entre o 262 e o artigo de número 161 do regimento interno. No nosso site eleitoralcombruno.com.br, se você não sabe, nós temos um curso de 100 questões comentadas inéditas sobre o regimento. Tá bem bacana e compensa para você treinar para a prova que está aí bem próxima. Ainda nós temos o parágrafo único desse artigo dizendo que tratando-se de recursos contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, vão ser conclusos ao revisor, que os devolverá em quatro dias com pedido de inclusão em pauta. Tá certo? Isso é o que prevê o parágrafo único do 161. Para a prova, lembre-se então das hipóteses que tem o regimento interno. Artigo 161 para a propositura desse recurso e da diferença para o 262 do Código Eleitoral. Tá bom? Ficamos por aqui. Até amanhã com mais regimento interno. Curta o vídeo, dê o seu like e assine o canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.